O motorista de um carro foi baleado durante um assalto em Varginha, no sul do estado. Um dos assaltos foi na avenida Celina Ferreiro Tone, no bairro Jardim Mariana. De acordo com a polícia militar, o motorista de um carro foi abordado por um bandido armado, que levou o veículo. Na ação, o criminoso chegou a disparar. A vítima foi atingida na região do Calcanhar. Já no bairro Carvalhos, um ônibus do transporte coletivo também foi roubado. De acordo com a polícia, o bandido chegou com uma faca e levou mais de 500 reais. Ninguém foi preso ainda.